Tem ministro viajando o mundo com dinheiro, quem ninguém sabe direito qual é. Você está vendo essa notícia aqui, que apareceu no jornal O Globo, outros veículos de imprensa também noticiaram que os ministros tiveram sua viagem custeada para Londres, mas outros eventos que acontecem em Portugal, Nova Iorque, muitas vezes também não contam com a transparência de quem de fato está custeando. Tanto os ministros que compõem as Cortes Superiores, quanto ministros do governo ou outros altos funcionários que vão ali para esses eventos dar grandes contribuições, palestras, enfim, falar mundo afora sobre a situação do Brasil ou sobre outros temas, mas alguém está pagando isso. E pelo que eu aprendi, não existe almoço grátis. Então quem paga a conta? Está pagando de maneira despretensiosa? Será que tem alguns interesses? Será que tem interesse no governo? Será que tem processos dentro da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça? Enfim, são dúvidas pertinentes que os ministros, seguindo o princípio da transparência, poderiam deixar mais claro, inclusive para que a gente tenha certeza que não existe conflito de interesse. Eu, se eu tivesse que apostar, apostava que não existe conflito de interesse. Mas talvez eles pudessem nos ajudar, dando aquela transparência amiga, assim, aquelas pessoas que querem tacar pedra no judiciário ou nos ministros do governo ficariam sem argumentos.